Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O IPCA 15, que é uma prévia da inflação, registrou o menor percentual para novembro desde 2007. O indicador variou 0,26% e foi influenciado pelos preços de alimentos e do vestuário. Em novembro, a inflação deu trégua ao brasileiro. O índice de preços ao consumidor amplo IPCA 15 variou 0,26%. Foi o menor resultado para o mês desde 2007, quando a taxa foi de 0,23%. No acumulado do ano, o indicador se encontra abaixo do teto da meta de inflação, que é de 6,5%. Foi de 6,38%. Alimentos e vestuário foram os que colaboraram para o resultado. O destaque foi o leite longa vida, que ficou 10,52% mais barato. Outros itens alimentícios que também colaboraram para o resultado foram feijão carioca, feijão molatinho, tomate, cenoura, ovo de galinha, feijão preto e carne de porco. Além dos alimentos, outros itens também ficaram mais baratos no mês de novembro. São eles ingressos para jogo, passagem aérea, hotel, mudança e automóvel usado. Para o cálculo do IPCA 15, os preços foram coletados no período de 14 de outubro a 14 de novembro. E comparados com aqueles vigentes entre 15 de setembro e 13 de outubro. Esse indicador é considerado uma prévia. O dado oficial, que é chamado apenas de IPCA e não tem o número 15 no nome, será divulgado pelo IBGE em 9 de dezembro. O programa de rádio A Voz do Brasil está de cara nova, mais interativo, com novos quadros. E hoje terá um convidado especial no estúdio, o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Vamos acompanhar então um trecho aqui, olha só. Está no ar, na Voz do Brasil, neste momento, a jornalista Glaucia Gomes e o Ayrton Medeiros, que são os apresentadores. A Voz do Brasil é apresentada então por esses dois jornalistas. Todos os dias, às 19 horas, eles levam até você as notícias do governo federal. A Voz do Brasil está no ar desde 1935. É o mais antigo programa de rádio de todo o hemisfério sul, ouvido diariamente por mais de 60 milhões de pessoas. Os jornalistas Glaucia Gomes e Ayrton Medeiros aguardam então a chegada do ministro da Defesa, Raul Jungmann, para uma entrevista exclusiva com o ministro. Vamos acompanhar um pouco então da Voz do Brasil. O ministro Gilberto Occhi explica as vantagens do novo cartão. Nós já temos mais de 60 mil lojas cadastradas no Brasil, que já podem receber imediatamente. O cartão é uma compra praticamente à vista, que em 48 horas o lojista já recebe o crédito na sua conta à vista. Segundo o presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, Cláudio Gomes, o valor destinado pelo governo pode gerar até 100 mil empregos no Brasil. O setor trabalha com uma aplicação de cada 1 bilhão de reais em materiais de construção, com 15 mil empregos diretos. Ou seja, se fizermos aí uma conta de 7 bilhões, temos quase 100 mil empregos diretos, o que é muito importante nesse momento. O presidente Michel Temer destacou o potencial de geração de empregos do setor da construção. Nós temos ciência e consciência que a construção civil é o setor que mais facilmente pode gerar empregos. Nós acompanhamos então um trecho da reportagem sobre o lançamento do novo ConstruCard na Voz do Brasil. Por isso nós ouvimos o áudio da reportagem e vimos aqui no telão os apresentadores Glaucia Gomes e Ayrton Medeiros. Esta edição do Repórter NBR termina por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. E acompanhe as novidades também pelas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho